Agora vamos mergulhar no universo do automobilismo. Você já parou para pensar como as equipes da Stock Car administram o uso dos pneus de seus bólidos? Assunto para o Auto Mais Racing. Dentro da variedade de estratégias da Stock Car, um item específico merece muita atenção. É o limite no número de pneus disponíveis para cada piloto. Essa é uma das maneiras que a categoria tenta manter os custos o mais baixo possível, que é limitando os jogos de pneus. O pneu, na nossa categoria, é um dos insumos mais caros. Durante uma temporada a gente quase gasta mais com pneus do que com o aluguel do motor. O pneu é importado. A gente está falando aí em média de 6 mil reais. Para controlar esses gastos, o regulamento estabelece para todos os pilotos a cota máxima anual de pneus novos. São 84 pneus por carro e cada carro tem o seu pneu lacrado, ou seja, eu não posso intercalar o pneu de um carro com o outro. Toda vez que um carro de Stock Car vai para a pista, a Pirelli e a CBA sabem exatamente quais pneus ele está utilizando. O controle é feito na saída de box por meio deste código de barras. É como se cada pneu tivesse uma identidade. É isso que garante que ninguém fuja das regras. Não pode usar o pneu do coleguinha e não pode extrapolar o limite previsto para cada etapa, que é bem pequeno. Primeiro que a gente não tem muitos pneus durante o final de semana, né? São muito poucos pneus que vêm para um final de semana de corrida. A gente recebe seis pneus novos por carro, isso é um jogo e meio, e usados são mais dez pneus, são lacrados. E a gente tem que fazer com dezesseis pneus, ou seja, quatro jogos, todo o planejamento do desenvolvimento do fim de semana. Esse número é ainda mais impressionante se a gente considerar a vida útil de um pneu de competição, que é de mais ou menos 120 quilômetros, o equivalente a um treino. A gente tenta poupar o máximo possível, dosar o acelerador, usar o acelerador o mais progressivo possível para que esse pneu não distracione e assim ele não gaste muito, porque a gente não pode estragar esse pneu de jeito nenhum. Em algumas pistas você tem que tomar cuidado em pontos de freinagem também, talvez você tenha que frear um pouquinho mais cedo do que o normal. E o principal é o piloto ter a sensibilidade da temperatura do pneu, né? Se o pneu, quanto mais ele passa da temperatura ideal, maior o desgaste é, né? Quando a temperatura passa dos três dígitos, a gente já começa a ficar um pouco preocupado. Quando o pneu está ali entre 85 e 100 é o ponto ideal dele. Mais do que isso, está muito no limite para passar do ponto, sabe? Como já deu para perceber, esse esforço para preservar os pneus precisa ser coletivo, envolvendo tanto os pilotos quanto os engenheiros da equipe. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade. Olha, primeiramente você tem que ter um acerto de carro muito bom, né? Para que não desgaste o pneu, porque o piloto sozinho não consegue fazer isso. Precisa muito de um carro equilibrado para que a gente não gaste o pneu durante a corrida. Obviamente, quando o piloto está no carro, o trabalho é todo dele, né? Fora do carro, a equipe tem que trabalhar com esse piloto para fazer um carro que seja realmente cauteloso com os pneus, né? E principalmente antes da corrida, a gente trabalha bastante no acerto do carro, tentando melhorar o carro para um ritmo de corrida. A gente tenta, logicamente, deixar o pneu um pouco mais em pé, sem abusar de muita cambagem, né? Talvez um pouquinho mais carregado de downforce, porque é um pneu que vai deslizar um pouco mais, com a rigidez da suspensão um pouco menor, um pouco mais macio, o carro transferir um pouquinho mais, entendeu? E para ver se isso tudo está fazendo efeito, existe um monitoramento diário, que é de forma manual mesmo. Essa raspagem que os mecânicos fazem nos pneus, traz informações fundamentais para a equipe. Normalmente a gente raspa para poder medir os furinhos, que já, para a gente saber o desgaste que ele tem, esses furinhos são todos padronizados, a profundidade dele. Então a gente vai medindo conforme ele vai desgastando, vai diminuindo a profundidade, para a gente saber justamente quanto ele tem ainda de borracha para poder usar ou não. E é claro que não são só as equipes que ficam de olho no comportamento dos pneus. A gente junta todas as informações vindas aqui das Tocar, para depois desenvolver o melhor pneu para... Pneu comercial, né? Para os nossos consumidores, para o nosso público. O pneu é o que faz o carro, é o que faz ser verdade todas as mexidas que a gente faz ali de asa, de altura, de cambagem. Só funciona por causa dos pneus, então a gente tem que ter sempre o maior controle possível. Na etapa de Curvelo, os pneus resistiram muito bem às temperaturas de quase 30 graus. Júlio Campos esteve na briga pela Poliposition pela terceira vez consecutiva. No domingo, pontuou nas duas corridas. Foi o que permitiu a ele subir para o décimo lugar no campeonato. No domingo, pontuou nas duas corridas. 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 Obrigado.